Oi meninas, tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam em ótimas. Eu tô aqui na Tokstok, na Outlet da Tokstok, e eu vou fazer um tour aí pra ver as coisas baratas aí e mostro pra vocês. E se vocês gostam desse tipo de vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho pra você não perder nenhum tipo de notificação. E é isso meninas, bora pro vídeo. Menina, não é de Natal, mas tem uma mesa aqui maravilhosa, olha só, que coisa linda montada aqui. Tem algumas coisinhas já aqui com o precinho, mas hoje eu vou mostrar pra vocês as coisas de Natal. Ah, tem uma mesa aqui, olha que linda meninas. Olha só, achei minimalista, tem poucas cores, mas bem bonita, bem incrível. Tchau, tchau. Olha que linda isso daqui. Olha que linda isso daqui. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto